Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago para vocês várias ideias de como aproveitar caixote, gaveta, madeira que não vai ser mais utilizado para compor floreira e decorar o seu lar. Música 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 Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha. Música Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Música